Costa Na Costa Tô rindo de você falando Costa É porque o delay foi gigante Nossa, delay cara Porra véi Eu saí em ultimo véi, você acha que pode? Na corrida GTA mas só tem missil Caraca, só tem missil mesmo essa bosta aqui Ai caramba Vocês tutelam na minha frente, tá ligado? Nossa, ai meu deus Ai não, 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 não Passei direto Olha a rampa aqui bolada véi Eu dei um salto Ah não, eu nasço bugado aqui Porra, muito bom Nossa, olha pra onde que eu vou Meu deus Tá, vamos lá né Com calma e avante e além Ah, o Spag já foi já esse dele Eita porra Sentiu aí o ventinho Eita porra Tem que passar aqui no Caralho 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 Nossa senhora Ele tá de missil ele já véi O cara sozinho Caralho Ah eu nasci bugado agora com você véi Mas é fácil voltar, você tá agarrado aí ainda? Eu tô... Por que ainda cara? Já tô na frente Achei que cê tava... Achei que cê tava... Achei que cê tava mal colado aqui comigo Não, eu tô... Eu só não quero Onde cê tá Que medo dá de fazer essas curvas aqui na roda gigante Se passar direto Nossa, tem que andar por ela inteira? Roda gigante é... É... Tem que andar por ela inteira Não, é a roda gigante cê aí cê não sabe Não, aqui onde eu tô é montanha russa Ai cara, é susto Não, é a roda gigante cê tá falando Pô, todo mundo tá fazendo e eu não véi Que loucura Nossa, e eu idiota vim pelo lado errado É... É o quanto é bom o cara ser bom né Porra, eu buguei... Eu buguei o... Os... Os... Os vagões aqui mano Olha isso Ridículo Caralho Ah, essa aqui agora é no chão Caralho, tô no chão, tô no chão Tá, e eu tô no teto aqui na primeira rampa Vai mo... Olha aí Vou explodir os barris aqui ó Barris não, os galões Sei lá que porra é... Ai carai, caí Olha minha... Ah velho Pega ela de novo Isso Vamo lá, vamo lá Véi, não acabou... Eita, como assim... Ahhhh Pô mano Ah, peguei? Não renasce Falei no mole não Pelo menos cheguei no primeiro checkpoint Peguei no primeiro checkpoint Que isso, eu mando muito nessa corrida aqui Tô soletrando Tô soletrando Tô soletrando Lá na frente Uma galera Duas pessoas Eita Eita Cusão Eita Olha o cara jogando míssil no mim aqui Filho da mãe Fui eu? Não, fui eu não Babaca Ai Pega, pega o Chesk Pega o Chesk de algum jeito aí Dá pulinho aí Nossa Olha o cara aqui velho Sou eu velho Ah Faleu 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 Vai subir de novo Backflip Cara Ih, o nego também meteu no bala aqui É você né maldito Ah não Sou otário Não quer atirar em mim ou babaca? Eu atirei com um tiro da moto aqui Não do minha arma Não Eu atirei com um tiro da arma mesmo Ah não, 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 não Ah, peguei Ah velho, olha aí Que burro Ah, eu ia atirar no C Você fugiu, você restaurou Restaura aí Matou burro Te meti bala aqui Mas se a gente teleportar Eu também errei Eu vi o cara aí Eita Tá aí aqui nos carrinhos Aí você tem que empinar E passar pela direita Nossa, eu fiz uma metade O que é isso? É, velho, então Comigo bugou também Aí tipo, o carro Os carrinhos saíram do trilho Ah, olha isso Que loucura Ah, chega nem de novo Beleza Vamo lá, vamo lá Na calma do pai bola aqui Na sabedoria do... Ah, é ali velho Tomara que seja no chão aquele cheque aí É no chão Ah, ele é no chão Infelizmente, cara Mas seguinte Você acabou Não Não, eu vou te matar Filho Ah, consegui Ai, caí da moto Vai, velho, otário E aguanta porra Eu vou pulando Que isso? Vai explodir eu Aham, você tá atirando ali então Então você é desses Eu sou desses, cara Eu atiro mesmo Vou correndo aqui, ó Parkour Ah, errei Ah, maldito Ah, maldito Não, a gente é tirado ainda não Hahaha Vou lá, vou lá Pega! Caralho Eu matei você também, trouxa Ou foi o outro cara? Eu não sei Ou foi o outro cara? Eu ganhei prêmio pelos ares Caralho 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 Epa, epa, epa Eita Não consegui frear a moto aqui Eita Ah Alguém prêmio Campeão De novo Tatuagem desbloqueada Maria Gasolina Oh, você tá a pé por que aí, rapá? Eu sou malandrão Vou matar o cara lá, ó Onde é que o Paulo tá? Ah, ele restaurou? Que guiado Acho alguém vai tomar início Olha ela morrente lá Ele passou Ele passou Vou tentar matar Corre, Paulo Corre, Paulo Falou pro cara correr Ih, já era Ele pegou o checkpoint Você acha que ele vai ouvir? Você parou em terceiro Que merda Não, olha onde eu parei ali, ó O boneco 5.940 Caralho Isso aí, rock'n'roll, mano Véi, o cara ganha toda hora Eu perco toda hora Eu perco toda hora